Sejam bem-vindos ao Resumo do Resumo, um vídeo onde eu trago resumos de filmes que são do interesse de vocês. Eu falo o interesse de vocês, isso porque eu fiz uma postagem na aba de comunidade aqui do canal, perguntando qual desses filmes que vão estar passando aqui na tela são os filmes que vocês querem que eu traga um resumo aqui no canal. Antes eu pensava que o filme mais votado seria O Homem de Ferro 1, lançado em 2008. Mas, por incrível que pareça, e surpreendentemente, o filme que foi mais votado foi o do Scooby-Doo. Então aqui nesse vídeo eu vou trazer um resumo do filme em live action do Scooby-Doo. Então, antes do vídeo dar continuidade, já deixe o like e se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante. No início do filme nós vemos o grupo do Mistério S.A., sendo eles o Scooby-Doo, Salsicha, Daphne, Fred e Velma, que estão em uma ação ali, em uma aventura, tentando fazer com que um fantasma que acabou rapitando a Daphne acabe soltando ela para, assim, eles revelarem quem está por trás da máscara e quem é a pessoa que está ali vestida de fantasma, ou vestido de fantasma. Até que eles acabam descobrindo, desmascarando a pessoa, que no caso é um cara, que estava vestido de fantasma e que acabou sequestrando a Daphne. Depois que eles conseguem resolver essa situação e acabam entregando esse criminoso para a polícia, eles acabam vendo a própria van da Mistério S.A., onde dali acaba saindo uma mulher loira e depois alguns fãs acabam aparecendo para poder pedir autógrafos para o grupo ali, né? Para a Velma, para a Daphne, para o Fred, principalmente para o Fred e também para o Scooby e para o Salsicha. Só que depois, quando eles vão dar alguma entrevista ali para a repórter, que está fazendo perguntas sobre o caso, o próprio Fred vai para frente para poder falar que tudo o que aconteceu ali foi um plano dele e que tudo foi arquitetado por ele, tirando 100% a ajuda da própria Velma, que foi a pessoa 100% responsável por planejar todo aquele plano para capturar o cara vestido de fantasma. E isso faz a Velma ficar completamente bolada com o Fred, fazendo eles entrarem em uma discussão onde a Velma decide sair do grupo Mistério S.A. E por consequência disso também, a Daphne, que sempre estava ali bolada por ser sempre a pessoa que era a capturada, a isca da situação, decide também sair do grupo e o Fred também decide sair fazendo o próprio Salsicha e o Scooby ficarem completamente chateados e sozinhos pela separação do grupo. E depois disso, cada um vai para o seu lado. Depois disso, no dia seguinte, nós vemos a van do Mistério S.A., onde dali de dentro acaba saindo uma fumaça. E ali tem um belo duplo sentido, onde dá a entender que o que o Scooby e o Salsicha estão fazendo ali dentro é fumando uma bela de uma ervinha, se é que vocês me entendem. Só que não é isso, é só um duplo sentido. Porque o que exatamente eles estão fazendo ali dentro da van é comendo um belo de um hambúrguer e fritando um hambúrguer dentro da van. Por isso que está saindo aquela fumaça ali de dentro. Depois, Salsicha e Scooby acabam sendo abordados por um cara que acabam convidando ambos para poder irem em um parque de diversões que se chama Spooky Island. O Salsicha e o Scooby ficam um pouco acanhados em ir nesse parque. Isso porque o parque tem um nome completamente monstruoso, amedrontador no caso. Mas depois eles acabam aceitando ir nesse local. Mas depois nós vemos a Velma e o Fred dentro de um aeroporto. E por incrível que pareça, ironia do destino, ambos também foram convidados para poder ir para esse parque que se chama Spooky Island. E também a personagem Daphne também foi convidada. Nisso, a Velma tem uma conversa com o Fred, onde um pergunta para o outro o que eles fizeram depois que eles se separaram. E o Fred fala que andou trabalhando no seu livro que, por incrível que pareça, se chama As Duas Faces de Mim. Onde na capa tem a foto dele, duas com a mesma imagem, sabe? Tipo assim, como se estivesse uma olhando para a outra. E o livro é sobre ele. Enquanto a Velma fala que trabalhou bastante, inclusive teve ligação com a NASA. E depois ambos acabam encontrando o Salsicha e o Scooby. E já que cães não podem entrar no aeroporto, O engraçado é que o Scooby se veste de mulher, ou de vovozinha, como o próprio Salsicha fala, para poder se disfarçar e para poder o povo não perceber que ele é um cachorro. Mas como a obra é bem ciente de tudo, a própria Velma fala, será que o povo vai cair nessa e vai acreditar que o Scooby vestido de uma mulher é uma vovó? Será que não vai cair a ficha não de que ele é um cachorro vestido de mulher? Só que o Fred fala uma frase que é muito engraçada. Ele vira para o Scooby e fala, quem é a baranga? Tipo assim, acreditando que é uma mulher ali, sendo que é o próprio Scooby vestido de mulher. Se não me engano, ele fala quem é a baranga, né? Na dublagem é assim, pelo menos. Depois, dentro do avião, o Salsicha acaba conhecendo uma mulher muito bonita, que se chama Mary Jane, e ambos acabam fazendo uma amizade, e o Salsicha se interessa amorosamente com ela. Mas ela fala que é alérgica a cães, então o Salsicha pede para o Scooby sair dali. Mas depois o Scooby acaba entrando em uma confusão com um gato, onde os dois acabam brigando. Na ilha do parque, o grupo, né? O Salsicha, Scooby, Velma, Daphne e Fred, acaba conhecendo um cara que se chama Emil Mandevores. Esse cara é o proprietário do parque ali onde ambos estão, mas ele acaba pedindo para o grupo realizar um mistério, no caso, resolver um mistério, envolvendo alguns dos jovens que estão indo para ali, e que ele suspeita que estão sendo amaldiçoados. Isso porque ele reparou que esses jovens que foram para esse parque, eles foram tranquilos de boas, mas depois eles saíram dali como se estivessem completamente hipnotizados, como se alguma maldição tivesse sido completamente transferida para esses jovens e tivesse mudado completamente o senso de humor deles. Algo que fica muito nítido quando você está assistindo o filme e vê essa cena específica. Pois ambos acabam se separando para poder resolver o mistério. Enquanto a personagem Daphne conhece um cara que está fazendo um voodoo, um sacrifício com um frango que já está morto, o que é engraçado porque um sacrifício só seria feito e só funcionaria se fosse com um animal vivo, esse cara acaba falando para Daphne não ir até um castelo que aparentemente é assombrado. Mas a própria Daphne acha que esse cara está falando isso para ela, está dando esse aviso para, na verdade, ela ir e não ir, o que faz ele ficar confuso e o que faz ela ter a decisão de ir. Com isso, ela convence o próprio Scooby e também o Salsicha de irem nesse local. Algo muito interessante é que, antes disso, o próprio Scooby acabou vendo um ser completamente monstruoso em um local escuro, fazendo assim ele correr assustado e tentar falar e avisar para o Salsicha. Só que o Salsicha não acredita nele, por incrível que pareça. E esse monstro que o Scooby-Doo encontra é bem estranho. Com isso, a Daphne encontra o Salsicha e o Scooby e convence os dois, por conta de um biscoito Scooby, para eles, e principalmente Scooby-Doo, irem juntamente com ela nesse castelo amaldiçoado. Onde lá, eles acabam encontrando o Fred, que já estava lá dentro, o que faz a Daphne ficar completamente bolada, porque ela achava que ela era a primeira pessoa a descobrir aquele castelo, né, e querer ir lá. E depois eles acabam encontrando a Velma, que acaba assustando a Daphne com uma estátua. Depois, ambos acabam tentando investigar aquele local, onde, do nada, algo é acionado por uma pessoa que acaba apertando o botão e fazendo várias coisas irem em direção, e tentarem impedir que o Fred, a Daphne, a Velma e o próprio Scooby, o Salsicha, descubram alguma coisa. Mas antes deles conseguirem escapar das armadilhas, enquanto eles estão correndo dali, a própria Daphne acaba roubando uma pirâmide pequena, que se chama Daemon's Roots. E depois eles acabam descobrindo que essa pirâmide é muito importante para algumas das pessoas que estão ali naquele parque, né, e que aparentemente sempre estão fazendo um ritual específico. E ao roubarem essa pirâmide, eles acabam conseguindo sair e fugir das pessoas que estavam perseguindo eles dentro daquele castelo amaldiçoado ou assombrado. Mas antes disso, a Velma e o Fred descobrem uma sala de jogos, ou uma sala secreta ali, né, secreta que controla tudo que está ali dentro do castelo, isso que eles não sabem, onde eles acabam vendo uma fita que dá a entender no vídeo que aquela pirâmide, aquele local ali, são usados para poder controlar as pessoas. E isso poderia explicar completamente o motivo dos jovens irem para o parque com uma mente, com um jeito completamente normal, e saírem dali com um senso de humor completamente diferente. Depois que eles saem do castelo e vão direto para o hotel, a personagem Velma acaba conhecendo um cara que ela acaba se interessando romanticamente, mas um monstro grandioso, aquele mesmo monstro que apareceu primeiramente para o Scooby, acaba atacando o hotel, fazendo várias pessoas começarem a correr. E depois disso, vários outros monstros iguais acabam aparecendo. E aliás, um deles acabam rapitando um dos grupos ali do Mistério SA, envolvendo o próprio Fred, que acaba sendo assim amaldiçoado. Isso porque ele perde a sua consciência e um dos monstros acaba tomando o corpo dele, assumindo o corpo dele, controlando o Fred. Algo que também acontece com a própria Velma, e também a única pessoa que está de boa e que não foi possuída, aparentemente, é a personagem Mary Jane. Mas depois de uma conversa entre o Scooby e o Salsish e a Mary Jane, depois deles perceberem que os membros ali, o Fred, a Velma, a Daphne, estão meio estranhos, principalmente o Fred, que acaba perseguindo o Salsish e o Scooby. Ao eles conversarem, o Salsish e o Scooby conversarem com a Mary Jane, eles acabam descobrindo que ela também está amaldiçoada e que teve o corpo tomado. E tem um momento em que o Scooby acaba caindo dentro de um buraco grandioso, onde o Salsish se vê obrigado a salvar ele, por ele ser melhor amigo do Scooby. E com isso, o Salsish acaba caindo dentro de um local que parece muito uma caverna. E lá ele acaba achando um objeto grandioso, onde tem todas as almas das pessoas que foram possuídas, incluindo a alma da Velma, do Fred e da Daphne. Mas a primeira alma que ele acaba libertando é a da Velma, que acaba voltando, sua alma acaba voltando para o seu próprio corpo. E a segunda alma que ele acaba libertando é o do Fred. Só que a alma do Fred fica perambulando por todos os lados, até encontrar o seu corpo. E depois o Salsish acaba liberando a alma da própria Daphne. Fazendo assim, a alma da Daphne aparentemente voltar para o corpo dela. Por que eu digo aparentemente? Porque no momento em que o Salsish soltou a alma do Fred e a alma do Fred ficou perambulando, a alma do Fred não chegou até o corpo do Fred. Fazendo assim, a alma que chegou no corpo da Daphne será do próprio Fred. E dando uma confusão, fazendo tipo assim, eles trocarem completamente de corpos. E até isso voltar ao normal, eles ficam no corpo um do outro. Tipo assim, a Daphne fica no corpo do Fred e o Fred fica no corpo da Daphne, sacou? Dando essa confusão. E depois vice-versa, com todos ali. Até as almas voltarem para o local certo e para o corpo certo. Isso traz uma cena muito engraçada, porque enquanto a Daphne está bolada por estar dentro do corpo do Fred, o Fred está muito feliz por estar no corpo da Daphne. E ele mesmo fica se apalpando, sacou? Tipo, é uma parada bem doida, sabe? Mas, no momento em que a própria Velma acabou tendo a alma transferida para o seu próprio corpo, ela descobre que após a alma dela entrar para o corpo dela, a alma que sai dela é daqueles monstros lá completamente feios. Só que ela descobre que eles são igual vampiros e que eles não podem ficar no sol, senão eles acabam se destruindo por completo. E ela acaba usando isso a favor, sabe? Em algumas ocasiões ali para poder destruir por completo alguns daqueles monstros ali que são completamente feios. Salsicha rouba o Demon Root e se reúne com a turma após suas almas se corrigirem. E com isso, eles acabam chegando na cabana voodoo, na beira do mar. Chegando lá, eles descobrem que se o líder dos monstros acabar absorvendo e consumindo o corpo de cada um, de todas as pessoas dali, eles vão conseguir governar o mundo. E com isso, o grupo Mistério SA tenta resolver e impedir que isso acabe acontecendo. Enquanto isso, o Emil acaba se revelando para o Scooby como um possível vilão, algo que o Scooby não percebe. Isso porque ele, o grupo lá das pessoas que estão amaldiçoando as pessoas, acaba descobrindo que para poderes conseguirem completar aquela situação, para poder governar o mundo, eles têm que sacrificar uma pessoa ou algum animal. E esse animal poderia ser o próprio Scooby, né? E pelo Scooby ter uma alma pura, seria eficiente para poder isso ser resolvido. Só que o Scooby, por incrível que pareça, ele não percebe que ser uma isca e ser sacrificado é algo ruim. Ele acha que é algo bom e ele aceita ser sacrificado, por incrível que pareça. E quem conhece o Scooby-Doo sabe que ele é meio idiota, então sabe, é bem plausível. Enquanto o ritual está prestes a acontecer, em um momento em que ele também acaba acontecendo, né? Começando, o Salsicha acaba pedindo para o Fred, para a Velma e para a Daphne acabarem com essas desavenças entre eles e se juntarem para poder impedir que o Scooby seja sacrificado. Algo que eles conseguem fazer, eles conseguem impedir que o Scooby seja sacrificado. E quando o Mondavarios, que é o dono do parque, tenta impedir que o Salsicha salve o Scooby-Doo junto com o grupo, o Salsicha, por consequência disso, ao extrair a alma do Scooby-Doo, ele consegue derrotar e derrubar, no caso, ele consegue derrubar o dono do parque fazendo assim ele cair no chão. Mas quando ele cai no chão e um dos personagens ali do grupo Mister SA acaba tirando a possível máscara do Mondavarios, pensando que era uma pessoa mascarada e que era o vilão ali da parada, eles acabam descobrindo que não era uma máscara e não era uma pessoa. Isso porque era um robô que estava comandando o Mondavarios. Era um robô ali assumindo a feição do próprio dono do parque. E quem estava por trás desse robô era o próprio Scooby-Doo. Scooby-Doo que foi esse citado anteriormente, que teve essa missão e esse motivo para poder arquitetar tudo isso por conta dele ter sido expulso da van do grupo Mister SA há muito tempo atrás. Então, entre todo esse momento, quem era o responsável por tudo que estava acontecendo era o pequeno Scooby-Doo-Boo. Mas não acaba isso, porque o Scooby-Doo antes disso tinha consumido, né, meio que sugado, sugado por completo as almas das pessoas inocentes, fazendo assim o Scooby-Doo ficar grandioso. E enquanto a Daphne se demonstra ser completamente habilidosa em cima da cabana, embaixo o resto do grupo está tentando resolver a situação envolvendo o Scooby-Doo. E por que o Scooby-Doo também está muito forte? Ele está forte por conta da pirâmide que está grudada no peito dele. Mas depois a Daphne acaba derrubando esse tal de Darkus com quem ela estava lutando e ela consegue fazer isso derrubando ele e fazendo ele cair em cima de um telhado e quebrar o telhado da cabana. Fazendo os monstros ali e também o próprio Scooby-Doo se expor à luz solar. E já que o ponto fraco deles são à luz solar, isso faz com que tanto o Scooby-Doo quanto os monstros acabam sendo completamente destruídos. Só que o Scooby-Doo só volta à sua forma normal e depois vai preso. Mas os monstros ali são completamente destruídos. E depois o Scooby-Doo e o Salsicha acabam encontrando o real dono do parque que esse tempo todo, há dois anos, estava mantido em cativeiro, preso dentro da cabana, embaixo do chão, cara. Por incrível que pareça. No final disso, todos ficam felizes e a Daphne e o próprio Fred acabam se beijando e o próprio Salsicha, a Mary Jane e o Scooby se reencontram e se abraçam felizes. Depois a Velma reencontra aquele carinha por quem ela estava tendo um interesse, um pequeno interesse amoroso. Depois disso eles saem dali e uma repórter acaba entrevistando ambos. E nesse momento, ao invés do Fred se demonstrar sendo o cara que realmente estava ali, arquitetando todo o plano, algo que não era só ele que trabalhou sozinho, antes ele agia como se ele tivesse trabalhado sozinho, dessa vez não. Dessa vez ele coloca toda a carga em cima e a responsabilidade, né, e o resultado daquela situação, da missão completa, tudo em cima da própria Velma, fazendo ela se destacar e explicar tudo o que aconteceu ali. E assim o filme acaba. Depois tem uma cena entre os créditos onde o Scooby-Doo e o Salsicha estão em um restaurante competindo pra ver quem consegue mais comer uma pimenta, ou no caso, um pote grandioso de pimenta. E assim o filme acaba por completo. E aí, o que vocês acharam desse resumo do resumo? Eu achei interessante, como eu também adorei reassistir esse filme, até porque fazia muito tempo que eu não assistia tanto esse primeiro filme quanto o segundo filme. Pode ser que esse vídeo tenha uma parte 2, onde eu vou trazer um resumo do segundo filme do Scooby-Doo, mas isso só vai acontecer se esse vídeo tiver 30 likes. Se esse vídeo aqui tiver 30 likes, eu trago uma parte 2. Eu acho que é difícil, mas se depender de vocês tudo é possível. Então, esse vídeo tendo 30 likes vai ter uma parte 2, onde eu vou trazer o resumo do filme Scooby-Doo 2, do live action do Scooby-Doo 2. Já que essa franquia só tem dois filmes, infelizmente. Mas esse foi o vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, e também compartilhem esse vídeo, e assistam a esses vídeos que vão estar passando aqui na tela final. Até o próximo vídeo, gente. Valeu. Tchau. Fui.